Olá, querido amigo e colaborador do bem. Estamos de volta com mais uma edição do nosso Congresso Espírita do Distrito Federal. É nosso quarto congresso. Com a temática O Bem e o Mal e seus efeitos na sociedade, propomos uma profunda reflexão neste momento convulsivo em que vivemos. Mais uma oportunidade de reunirmos a família do bem na capital do país, vibrando em harmonia com Jesus, envolvendo nossas instituições e toda a sociedade. Venha participar conosco, traga a sua família. Teremos atividades para adultos, jovens e crianças, teatro, oficinas, palestras, debates e muito mais. O mal é necessário? Faz parte de nós? O bem prevalecerá? Venha conosco! É o meu destino, enfim.